O armário moderno desliza sem esforço, abrindo espaço aos corredores e permitindo aos visitantes uma viagem à genética e botânica. São mais de 2 mil documentos que pertencem ao pesquisador Varvik Estevan Kerr, ou Dr. Kerr, como é conhecido pela comunidade acadêmica. Ele deu aulas na UFO de 88 a 2012. Nós estávamos com toda essa biblioteca em uma sala de 18 metros quadrados, então era impossível as pessoas até entrarem, porque muita coisa estava embrulhada em papel, para poder evitar a umidade excessiva. Então com isso era difícil o acesso da população. Dr. Kerr tem 94 anos e vive na cidade de Ribeirão Preto. O acervo pessoal do pesquisador aposentado foi doado em 2012. Durante 4 anos, o espaço foi planejado e o material passou por higienização. O público encontra mais de 600 trabalhos produzidos pelo geneticista. Todos esses diplomas, títulos e medalhas estavam aqui no Instituto da UFO. Tudo foi preservado. Em alguns casos, houve, no entanto, a preocupação de fazer uma restauração, que no caso dessas medalhas aqui. Aqui, por exemplo, nesse segundo lado, foi feita uma impressão do verso dessa medalha, exatamente para que as pessoas que vierem aqui tenham, de fato, a impressão e a noção de como é todos esses objetos conquistados ao longo de uma longa carreira. Dr. Kerr nasceu em Santana do Parnaíba, em São Paulo, em 1922. Ele é engenheiro agrônomo, deu aulas na USP e UNESP em São Paulo. Entre 1975 e 1979, transferiu-se para Manaus para reorganizar o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Definido pela professora da UFO como uma mente brilhante, Dr. Kerr tem até hoje experimentos que estão em fase de pesquisa, como o caso do Piqui. Dr. Kerr, estando em uma aldeia de índio, ele conseguiu saber da existência de um Piqui sem espinho, que os índios comiam assim, achavam uma beleza e não tinham problema. Quando ele foi ver, não tinha espinho. Então, ele trouxe isso também aqui para a Universidade Federal de Uberlândia e iniciou um melhoramento. Por quê? Porque o Piqui sem espinho, ele tem uma polpa muito fina. Então, a ideia é transformar esse Piqui sem espinho com uma polpa mais grossa, mais adequada para o consumo. Quem percorre o espaço ainda vai encontrar parte das homenagens recebidas pelo pesquisador nos 60 anos de atividades. Entre os grandes feitos do pesquisador está a introdução das abelhas africanas aqui no Brasil. Em 1956, ele esteve na África e trouxe de lá as abelhas para o cruzamento com as nossas abelhas aqui do Brasil. O resultado foi que nós saltamos de 27º colocados para 4º colocados na produção mundial de mel. Fato reconhecido pelos apicultores. O espaço instalado no primeiro andar do prédio é aberto ao público para consulta. Como é um acervo especial, a sala fica trancada, existe essa reserva. Então, o interessado procura os funcionários da biblioteca, do atendimento, e eles acompanham esse pesquisador, vai estabelecer um prazo, fazer uma quantitativa de obras que está pesquisando. Outro esforço para preservar a memória será feito a partir da digitalização dos documentos. Precisamos contratar profissionais para catalogar, adquirir equipamentos para fazer a restauração, porque essas obras algumas precisam ser restauradas, porque estão infectadas ou infestadas. Então, a gente está atrás de parcerias e nós vamos correr atrás de digitais para conseguir um orçamento para a gente fazer essa recuperação da catalogação, o preparo da obra e a recuperação do acervo.